Ainda Tônia Carreiro e metade das estrelas do cinema brasileiro. Maquiei enquanto a estou fudido, eu não conheci porque eles trabalhavam na Tupi. Enquanto eu maquiava defendendo o meu emprego, eu perguntei uma noite para a Fernanda Montilegro. Como é estar no palco? E a diva me respondeu. Estar no palco, minha querida, no cinema ou na TV, é viver uma outra vida. Ser outra além de você. Então eu deixei um cabelo e fiz o que sempre quis. Passei um batom vermelho, fui ser estrela em Paris. Tô de batom, não é possível eu não batom. Bom negócio, não fiz? Vai na boca, capivai. Fiz engraçado, queria fazer engraçado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Para que sejam todas as mulheres. Olha sua vida, eu vou ao joia e o melodrama. Eu sou sentimental e, por quê, até mesmo。 Femme fatale também. Que l'envie condamne C'est mon cœur sans flamme Des vents de projetaires Qui me visent en plein cœur Chère et nuit Toutes les paves Je chante, je danse Et tout a pourraîne Je suis la reine de discos Et l'amie des mireaux aussi Que l'envie pardonne L'âge m'étoile Et je vis les chansons À travers des saisons Et ma vie Toutes les femmes J'aime les paillettes, les strats Et le télégrap Les soirées de première Il y a du mire à faire aussi Et ma vie Est-ce que l'envie Qu'est-ce que l'envie Quand les lumières s'éteignent Et l'esprit s'éteigne La nuit Le perfume Taí, taí, taí Eu sou todas as mulheres Eu canto, danço Tudo que vem, cena, eu faço Rainha do disco Amiga de Pierre Roux também Vocês não podem me condenar Sou ma mulher Eu quero estar Et je vis les chansons À travers des saisons De ma vie E me descer aqui Eu tô sonoro Descer 71, querida Tô bem? Tô bem Tô bem Eu sou todas as mulheres Todos os homens Tudo que l'évan Eu sou tudo l'évan L'évan Amiga de Pierre Roux 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 Obrigado.